Música Sei que você tá mal acompanhada E escapa o cair, seu pai não faz nada Te troca por amigo, te deixa do que ele nada Sei, caiu a ficha, você fez coisa errada Longe de mim não quero te ilusirada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele até mantém, não entende nada de mulher É só eu faço ele que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Cê é montaria pra aquela carroça A seara na pegada me digaça É só eu faço ele que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Cê é montaria pra aquela carroça A seara na pegada me digaça Sei que você tá mal acompanhada E escapa o cair, seu pai não faz nada Te troca por amigo, te deixa do que ele nada E escapa o cair, seu pai não faz nada Caiu a ficha, você fez coisa errada Longe de mim não quero te ilusirada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada E ele até mantém, não entende nada de mulher É só eu faço ele que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Cê é montaria pra aquela carroça A seara na pegada me digaça É só eu faço ele que cê gosta É só eu faço ele que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Cê é montaria pra aquela carroça A seara na pegada me digaça É só eu faço ele que cê gosta Oh, soube ou soma Este de drama Eu já vou lançar a pesca E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembro o teu nome Depois você vai querer somar Desculpe desse jeito assim Não dá